Alô, estou aqui de volta, estamos no mês de dezembro, mês de alegria, de paz, felicidade e muita saúde para todos. Aí me veio um vídeo que daqui a pouco vocês vão ver, né, que é um indulto de Natal. O juiz chega lá, ele pega um papel, não olha e fez assim, duni duni te, salame minguê, o escolhida foi você porque eu não quero ler. Aí nesse momento ele põe na rua um estuprador, um homicida, um assassino e um montão de tralha ruim que deveriam estar embaixo da terra e não convivendo com a sociedade. E quem paga por isso? Indulto de Natal, indulto de quê? Você cometeu um crime? Tem que se fuder mesmo. Aí vem uma merda de um juiz que não leu a folha corrida do cara, não sabe quem é ele. Ah não, ele foi bonzinho, ele sorriu para o guarda. Ou então gostei do nome dele e vou dar o indulto. Isso é uma palhaçada, isso quem paga somos nós, a sociedade. Essa lei tem que mudar. Foi preso? Foi preso, filho. Não tem que passar dia das mães com a mamãe e geralmente, que nem já houve casos, que a filha da puta da menina matou a mãe e no dia das mães teve direito a ir para casa, passar o dia das mães em casa. Eu acho que o nosso país está virando chacota no mundo inteiro por causa disso. São pessoas que estão lá em cima, que deveriam zelar, zelar pelos direitos, pela lei. São uns merdas. Só falando assim, são uns merdas que não leem, não fazem nada, simplesmente... Doutor, quero liberar fulano. Pode mandar ele embora. Não quer saber se o cara é um assassino, um criminoso, um psicopata, porra nenhuma. Então, ainda falam depois. Rô, 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 rô. Feliz Natal para todo mundo. Vou passar o vídeo depois de terminar essa conversa. Um grande abraço. Daqui a pouco, espera aí não. Sai daí não. Rapidinho. Natal. Feliz Natal. Oi, pessoal do grupo. Tem que matar um polícia de raiva, mostra um vídeo desse aí, de indulto de Natal. Olha, 5.001, 5.002, 5.003, despedi as contas. Olha, rapaz. Indulto de Natal. Agora, o amissurdo é que eu acho que os meninos foram liberados do presídio através do indulto de Natal, sem um real no bolso, né? Que o governo deveria dar um cheque de 1.500 conto a cada presidiário desse aí, para comer o peru e o tubo da família. E olha aí, o menino andando a pé. Não mandaram o ônibus, não mandaram a van, não mandaram nada, né? O menino andando a pé aí, ó. Quer dizer, é um absurdo, né? Um absurdo o negócio desse. Como é que pode o negócio desse? É brincadeira, rapaz. Olha. Olha que é preso sendo liberado. Isso é esteiro. Trabalha a polícia. Quer matar um polícia de raiva? Envie um vídeo desse aí para a polícia. Para ver. Olha, rapaz. É brincadeira o negócio desse. O menino indo a pé. Rapaz, chega a dar pena. Olha, brincadeira. Feliz Natal. Uou. Uou. Oxi. Tá aí. Tô de volta. Viram aí? Galera bonita. Uma turminha linda saindo do presídio. Porra, se tão no presídio, filho. É que tão devendo. Fizeram merda. Roubaram, mataram, estupraram. Teve latrocínio. Roubo de carro. Desacato o caralho a quatro. Aí vão todo mundo para a rua. Sem um puto no bolso. Eles vão fazer o quê, filho? Eles vão tirar o pouquinho que você guardou para fazer o teu Natal. Para fazer o deles. E essas merda de juízes. Essa merda de lei no nosso país. Continua acolhendo e soltando essa raça. Eu não vou nem desejar uma boa noite. Porque depois de ver uma cena dessa. Vai ser uma péssima noite. E um Natal. Todo mundo com ó. Na mão. Grande abraço. Beijo para vocês. E aí? Continue curtindo o meu canal. Que vai ter... Nosso país é tão... É tão hilário. Que eu acho que eu... Se eu postar dez vídeos por dia... Dez vídeos por dia... Eu ainda vou ter muito mais para postar. Grande abraço. Beijo para todos.